Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar a história Bom Dia a Todas as Cores de Ruth Rocha, tá bom? Então prestem atenção, nós vamos usar aqui os bonequinhos feitos com papel normal, só é desenhar, e palito de picolé. Vocês podem também fazer na casa de vocês e recontar essa história, só é usar as cores que tem no texto, desde que vocês estão aí em casa nesse módulo especial de primavera, certo? Então vamos lá. O meu amigo camaleão acordou muito bem disposto, bom dia sol, bom dia flores, bom dia todas as cores, lavou a cara numa folha cheia de orvalho, mudou sua cor para a cor de rosa, que ele pensava ser a mais bonita de todas as cores, e pôs-se ao sol, contente da vida, o meu amigo camaleão estava feliz, porque tinha chegado a primavera, e o sol finalmente, depois de um inverno longo e frio, brilhava alegre no céu. Hoje estou de bem com a vida, quero ser bonzinho com todos, saio de sua casa, e o camaleão encontrou o professor pernilongo, o professor pernilongo toca violino na orquestra do teatro florestal, bom dia professor, como vai o senhor? Bom dia camaleão, mas o que é isso? Por que mudaste de cor? Essa cor não lhe fica bem. Olhe para o azul do céu, por que não ficas azul também? O camaleão, amável como sempre, resolveu então ficar azul, como o sol de primavera. Até que numa clareira, o camaleão encontrou o sabia laranjeira. Meu amigo camaleão, bom dia, mas que cor é essa agora? O amigo está de azul, por que? O sabia explicou que a cor mais linda do mundo era a cor alaranjada, a cor da laranja dourada. O nosso amigo, muito depressa, resolveu mudar de cor. Ficou laranja, louro, laranja dourado. E contando alegremente, lá se foi todo contente. Então, o nosso camaleão dourou de cor pela terceira vez. Na clareira da floresta, saindo da capelinha, vinha o senhor louva-a-deus com toda a sua família. Ele é um senhor muito sério, que não gosta de gracinhas. Bom dia camaleão, que cor mais escandalosa, parece uma fantasia de baile de carnaval. Devias arranjar uma cor mais natural. Vê o verde da folhagem, o verde da campina. Devias fazer o que a natureza ensina. É claro que o nosso amigo resolveu mudar de cor. Ficou logo bem verdinho e foi pelo caminho. Tchau! Vocês agora sabem como era o camaleão. Bastava alguém dizer algo que mudava de opinião. Ficava roxo. Ficava cor de pavão. Ficava amarelo. Ficava de todas as cores. E não sabia dizer não. Por isso, naquele dia, cada vez que encontrava com alguém, mudava de cor. Adivinhe só. Ele ficou de roxo para azul. De azul para laranja. De laranja para verde. De verde para encarnado. Mudou de preto para branco. E de branco virou roxinho. De roxo para amarelo. E até para cor de vinho. Quando o sol começou a pôr-se no horizonte, o camaleão resolveu voltar para casa. Estava cansado do longo passeio. E mais cansado ainda de tanto mudar de cor. Entrou na sua casa. Deitou-se logo a pensar. Aqui o camaleão cansadinho de mudar de cor. Aí ele ficou branquinho, transparente. Por mais que nos esforcemos, não podemos agradar a todos. Alguns gostam de farofa. Outros preferem farelo. Uns querem comer maçã. Outros preferem marmelo. Tem quem goste de sapato. Tem quem goste de chinelo. E se não fossem os gostos, de que seria o amarelo? Por isso, no dia seguinte, o camaleão levantou-se bem cedo. Bom dia, sol. Bom dia, flores. Bom dia a todas as cores. Lavou sua cara numa folha cheia de orvalho. Mudou sua cor para a cor de rosa, que ele pensava ser a mais bonita de todas. E pôs-se ao sol contente na vida. Logo que saiu, o camaleão encontrou o sapo cururu, que é um cantor de sucesso na Rádio Jovem Floresta. Bom dia, meu caro sapo. Que lindo dia. Não é? Bom dia, meu amigo camaleão. Mas que cor é essa? Mais engraçada, antiga, tão desbotada. Por que não usam a cor mais avançada? O camaleão sorriu e disse para o seu amigo. Eu uso as cores que eu gosto e com isso faço bem. Eu gosto dos bons conselhos, mas faço o que me convém. Quem não agrada a si mesmo, não pode agradar a ninguém. Então, vocês gostaram da história do nosso camaleão? Que mudava de cor toda vez que alguém me queiu o pitaco na vida dele? Então, vamos aprender com o nosso amigo camaleão. A respeitar as opiniões dos outros, mas sempre ficar com o que é melhor para a gente. Certo? Nós não podemos agradar a todas as pessoas, tá bom? Beijo, beijo. Tchau, tchau.